A partir de agora a sequência é comigo, tá começando o nosso Balanço Geral Maringá nessa sexta-feira, como é que a rapaziada fala aí ó, sextou, tá todo mundo animado sexta-feira sua linda hein, hoje é dia 15 de julho, hoje é dia nacional nosso, sim hoje é dia nacional dos homens, então quero dar alô pra uma arada que tá assistindo nós logo no começo do programa, hoje é o nosso dia, então alô pras mulheres também dá os parabéns pra nós, porque hoje é o dia do homem, que legal, e a partir de agora você fica bem informado com o nosso Balanço Geral Maringá que já está no ar, você acompanha através da televisão, através do nosso YouTube da RIC TV também, RIC TV Maringá, entra lá, se inscreva no nosso canal, deixa o joinha lá, que é importante também pro nosso canal do YouTube né, então deixa o likezinho lá, beleza? Eu esqueço de falar né, pra você que tá sempre nos acompanhando, deixar o likezinho e através também do Facebook da RIC TV, da RIC TV Maringá, daqui a pouquinho eu vou lá vou compartilhar também, pra você também compartilhar, então a partir de agora é informação chegando aqui na sua televisão, é notícia na TV, é notícia na internet, é no Facebook, é no YouTube, tá todo mundo ligado pra você que acompanha a nossa programação aqui na região de Maringá. E falando logo no começo do programa, sobre um caso grave que aconteceu aqui no estado do Paraná, lamentavelmente, mais um policial militar que estava com problemas, policial militar que não tinha um tratamento e ele surtou de ontem pra hoje e matou a família dele inteira. Vem comigo, imagens ao vivo lá direto da cidade de Toledo, de Cascavel, onde a tragédia aconteceu, coloca no ar aqui pra mim, vamos acompanhar que a repórter está acompanhando o caso ao vivo, coloca no ar Cascavel. A filha mais velha, de 12 anos, que era filha desse policial e enteada dessa mulher. Nesse local ele teria discutido com a esposa e logo depois teria saído dali e ido até a cidade de Céu Azul pra buscar os outros dois filhos menores que estariam na casa dos avós, passando alguns dias por conta das férias escolares. Nesse local ele teria tentado retirar os filhos de lá, mas foi impedido pelos avós e foi nesse momento, de acordo com dados repassados pela polícia, que ele teria atirado e matado essas duas crianças, um menino de apenas 4 anos de idade e uma menina de apenas 9 anos de idade. Logo depois de cometer esse crime, esse homem, esse PM, o Fabiano, ele teria voltado pra cidade de Toledo, onde teria ido então até a casa da mãe dele, onde estavam a mãe e o irmão, que tem uma deficiência. Nesse local ele teria também matado essas duas pessoas da família e logo depois ele seguiu então em direção à casa da esposa novamente. Nesse trajeto, na casa da mãe dele até a casa da esposa, ele teria cometido outros dois crimes. Ele matou outras duas pessoas, um jovem de apenas 17 anos e um outro rapaz de apenas 19 anos, que de acordo com as primeiras informações que nós tivemos acesso, eles eram desconhecidos, não tinham nenhum tipo de vínculo com esse policial. Logo depois ele continuou esse percurso, chegou então na casa da esposa dele e nesse local ele teria então matado a esposa e a filha mais velha dele, de apenas 12 anos de idade. Logo depois de cometer esses crimes, ele saiu desse local e acabou tirando a própria vida antes mesmo que a polícia militar chegasse até ele. Os policiais já estavam em busca desse PM, isso porque durante esse trajeto que ele fazia entre as mortes, ele estava enviando áudios no grupo da família e comentava inclusive sobre essas mortes, sobre esses crimes. Pediu até mesmo, inclusive, desculpa pelos familiares e deu ali uma série de motivos. Em um desses áudios que ele enviou no grupo da família, ele disse que a motivação desse crime teria sido uma possível discussão, um desacerto com essa esposa dele. De acordo com esse áudio, ele disse que a esposa teria dado a entender em uma discussão que ela não queria mais nada com ele, que ela iria então se separar e foi isso que teria causado então essa sequência de crimes. O que teria justificado? Algo pode justificar tamanha crueldade, matou algumas vítimas com violência, inclusive? Esse áudio que a Camila comentou com a gente, inclusive nós tivemos... Bom, gente, nós estamos acompanhando, tá? Nós estamos acompanhando o Balanço Geral Oeste, que é apresentado pelo nosso colega o Wagner Kratz. O Wagner Kratz é o apresentador lá do BG Oeste. Os nossos repórteres estão em Toledo, estão também em Céu Azul. Então, assim que nós tivermos nova entrada ao vivo lá da região oeste, eu trago informações para você. Agora, eu quero conversar com a Thaís. Vem comigo aqui, o Jasson Goulart lá em Curitiba, acompanhando tudo. Nossa equipe acompanhando em Toledo, em Céu Azul, acompanhando essa tragédia que, lamentavelmente, aconteceu aqui no estado do Paraná. O policial, totalmente descontrolado, matou sete pessoas. Sete pessoas. A maioria, membros da sua família, e depois ele cometeu o ato extremo. Uma tragédia que realmente chocou, não só a região oeste, mas chocou todo o estado do Paraná. O policial matou sete pessoas. Entre as pessoas que morreram, a mãe e três filhos. Sim, três filhos, meu Deus, lamentavelmente. Será que o comando da polícia militar, já que ele era um policial de elite, não percebeu que ele estava com problemas? Não percebeu que ele estava com uma situação de distúrbio? Precisando de tratamento psicológico, precisando de ajuda, ninguém percebeu. E ontem foi o dia em que o surto aconteceu e, lamentavelmente, lamentavelmente, essa tragédia que aconteceu aqui no estado do Paraná. O policial, com uma arma, porque o PM tem sempre uma arma de fogo, e com a arma que ele utiliza para trabalhar, ele foi matando as pessoas. Ele foi buscar os filhos, não conseguiu tirar os filhos e aí ele começou, ele ficou louco, ficou desesperado, ficou doido. E aí começou a cometer os crimes. Matou as pessoas, matou inocentes, matou pessoas que não tinham nem noção do que estava acontecendo com ele. O comandante da polícia militar da região oeste falou sobre essa tragédia que aconteceu lá na região. Vamos ouvir o comandante. Ontem, ele trabalhou até às 19 horas. Por volta das 23 horas, ele ligou para o cunhado, informando que havia matado a esposa, a senhora Cassiane, de 30 anos, e a filha do primeiro relacionamento dele, uma adolescente de 12 anos. As viaturas foram até a residência, que fica na região central de Toledo, onde localizaram os dois corpos, infelizmente. Saindo dali, ele foi até a próxima sua residência, a casa da sua mãe, onde ele matou a facada da mãe, uma senhora de 79 anos, e o irmão Aquiros, disparo de arma de fogo, um senhor de 50 anos de idade. Logo em seguida, ele foi até Céu Azul, município vizinho, na casa dos avós maternos, onde ele tirou a vida da filha de 8 anos de idade, com disparo de arma de fogo, e do filho de 4 anos de idade, também com disparo de arma de fogo. Fizemos todo o empenho, todo o esforço, com o intuito de localizar esse militar. transtornado. Verificamos o celular dele, procuramos pelas redes de antena, talvez se localizava, e não conseguimos abortar essa tragédia. Ele saiu do Céu Azul, veio até Toledo novamente, onde encontrou duas pessoas que transitavam na rua, do sexo masculino, um rapaz de 19 anos e outro de 17 anos, e tirou a vida dessas pessoas também, com disparo de arma de fogo. Meu Deus do céu! Sobre o perfil desse policial militar. Coloca a reportagem no ar. Ontem, ele trabalhou as teses de 9 horas, normalmente, como sempre faz, era um motorista oficial do CPU, tinha 37 anos e 12 anos na Polícia Militar. Tinha nada que desabonasse a conduta do soldado Fabiano, não tinha nada, era um excelente profissional, como foi dito. Isso causou estranheza, surpresa e decepção para todos nós em essa situação. Está sendo aberto o inquérito do policial militar para apurar o fato, está sendo dado todo o suporte psicológico para a família, para frente a essa situação. Está aí o comandante. O comandante falou também sobre a situação, sobre se ele estava tendo algum problema pessoal, brigando com alguém, alguma coisa de separação, alguma coisa em família, porque ele matou os membros da família dele. Vamos ouvir a fala do comandante. Ele teve, nós presumimos, ele saiu às 19 horas, ele ligou para o cunhado dele por volta às 23 horas. Às 23, à meia-noite e meia, foi que ocorreu o fato. Não sabemos se os primeiros homicídios foram às 23 horas, mas ele teve tempo, deslocamento de uma região para outra, para se arrepender ou para não fazer aquilo que ele fez. Então, eu presumo que ele já tinha um planejamento, já tinha a intenção de fazer tudo isso e estava decidido a fazer e, infelizmente, ele fez isso. Ele gravou alguns áudios para a família e amigos, explicando a situação, o que deu a entender como um fator de motivação para toda essa tragédia foi a separação dele, que eles não estavam aceitando a separação e efetuou um disparo de arma de fogo contra a própria cabeça vindo à obra. Tá aí, então, ele foi cometendo os crimes e depois acabou cometendo o ato extremo. E pelo que o comandante fala, ele não aceitava a separação, ele não aceitava que a família, que a esposa largasse dele. Ele já estava com problemas e isso foi aquela gota, sabe aquela gota? Aquele pingo que vai enchendo o baldinho e depois transbordou, lamentavelmente. Uma vizinha acabou falando também sobre os gritos, o desespero da família no momento em que uma chacina, né, porque ele cometeu os crimes na residência, estava acontecendo. Vamos ouvir a vizinha. Coloca a fala dela. Eu estava ali, eu imaginei que tivesse caído alguma coisa, até não saí para fora, porque sempre como eles moravam os dois velhinhos sozinhos e o rapaz não estava, eu sempre ficava prestando atenção. Eu escutei o barulho e na hora eu prestei atenção, mas como eu não vi movimentação, eu não saí para fora para olhar. E daí também não escutei barulho de carro, nada. Aí eu fui deitar, depois que eu levantei, eu já acordei com o barulho das coisas ali, eu fui ver o que tinha acontecido. Mas foi lamentável. E outra, eles tomavam remédio forte para dormir, então por isso que não gritaram nada. Então foi... Ele tinha a chave e conseguiu entrar? Sim, sim, ele tinha, porque era a mãe dele, né, que morava ali, o irmão, então ele tinha acesso. Ele sempre teve acesso a isso. Porque às vezes quando acontecia alguma coisa, a gente ligava para ele, ele vinha, ele dava assistência. Era um filho exemplar. O que eu tenho para dizer dele é que ele era um vizinho exemplar, ele era um filho exemplar, era um pai exemplar. Só que ontem ele surtou, né? E o surto dele resultou em oito vidas ceifadas. A dele e mais sete pessoas que ele matou. Matando pessoas da família dele, a mãe, o irmão, os filhos, meu Deus do céu, olha para você ver. E matando pessoas que não tinham nada a ver com a encrenca também, porque quando ele voltou para Toledo, simplesmente ele achou duas pessoas na rua e meteu bala nos dois e matou os dois. Mas esse problema, principalmente com alguns policiais militares, não é de hoje que vem acontecendo. Em Maringá, a gente também, nessa nossa região, nós também vimos situações que, infelizmente, policiais ficaram transtornados, policiais também acabaram ali utilizando arma de fogo, infelizmente, né? A polícia militar está de luto no dia de hoje e o comandante da polícia fala sobre essa situação terrível que está dentro da corporação polícia militar e afetando muitos PMs. Coloca a fala do coronel no ar. Nós temos todo um acompanhamento que é o projeto Prumos, que está à disposição por iniciativa própria do militar ou em constatando alguma situação que, se perceba algum transtorno desse militar, nós o afastamos. Nós temos isso há alguns anos já e temos vários policiais que tinham a intenção de suicídio, recuaram nisso graças ao Prumos. Tá aí. E alguns policiais que estão com esses transtornos estão trabalhando ou estavam trabalhando aqui na nossa região. Nossa equipe da RIC TV de Toledo, de Carcavel, estão terminando de preparar uma reportagem completa que eu coloco aqui na sequência da programação. Vamos com outras manchetes do programa de hoje. A polícia está atrás de um sem-vergonhão que vem agindo em frente a algumas residências aqui em Maringá. O cara chega, pede água e depois arranca a micharia dele para fora e começa a fazer gracinha. Manchete com você, Evandro Mandadori. Salsicha, daqui a pouco aqui no Balanço Geral Maringá, nós vamos conversar com a Leidiane, que é a mãe de duas crianças que presenciaram uma cena revoltante. Um homem parado de frente à residência dela, se tocando. Algo realmente revoltante em que a polícia precisa dar a resposta o quanto antes. Nós vamos conversar com ela e também saber de todos os detalhes. Isso daqui a pouco aqui no Balanço Geral. Daqui a pouquinho tem a informação e daqui a pouquinho você...